Música Sing the gold star For place divana Eu sei pai As bean brothers Ni vai Ni vai Música 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 O que é isso? La deliré mare, roja la deliré mare Pera gava garota em pão, roja la deliré mare Rekatai uthba laggi, teistraanamayagi Pera kataai uthba laggi, teistraanamayagi Rana amayagi, kusana agi, bojero yaagi Pera ar kataai uthba laggi, teistraanamayagi Pera kataai uthba laggi, teistraanamayagi Raka jaggi, teistraanamayagi Pera ar kataai uthba laggi, 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 teistraanamayagi Pera ar kataai tutta la da ofhba laggi, teistraanamayagi Pera ar kataani, teistraanamayagi Música Música Eu sei pai, as bimbodas, me vai, me vai Música 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 Máreira gana dhe nágira môbittu, te ishtu ráanam lhegi Ráanam lhegira kisána kipolheiro lhegi Máreira gana dhe nági môbittu, te ishtu ráanam lhegi Máreira gana dhe nági môbittu, te ishtu ráanam lhegi Máreira gana dhe nági môbittu, te ishtu ráanam lhegi Máreira gana dhe nági môbittu, te ishtu ráanam lhegi Meu cê vai, as Game Brothers, me vai, me vai O meu cê vai, as Game Brothers, me vai, me vai O meu cê vai, as Game Brothers, me vai, me vai O meu cê vai, as Game Brothers, me vai O meu cê vai, as Game Brothers, me vai O meu cê vai, as Game Brothers, me vai O meu cê vai, as Game Brothers, me vai O meu cê vai, as Game Brothers, me vai O meu cê vai, as Game Brothers, me vai, me vai O meu cê vai, as Game Brothers, me vai, me vai O meu cê vai, as Game Brothers, me vai, me vai O meu cê vai, as Game Brothers, me vai, me vai Música 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 Música